Olha, essa é uma boa notícia, mas é uma notícia preocupante, porque nós ficamos atrás de Maceió. E não é normal nós ficarmos atrás de Maceió. De Fortaleza eu fico até calado. Então, é bom dentro desse período conturbado que nós estamos vivendo. De qualquer forma, essa é uma notícia boa. Nós perdemos muitos turistas recentemente para Paraíba. Mas João Pessoa está dando alé na gente. E agora entra em Maceió na disputa, né? Você olha a orla urbana de João Pessoa, né? As opções de orla, a opção de turismo dentro da cidade mesmo. O Natal ela tem, as praias tem, mas difícil acesso a gente até conversou sobre isso. Mas as praias urbanas de João Pessoa estão muito mais, muito mais interessantes do que as de Natal. Com certeza. Muito mais, mesmo porque lá tem coisas básicas, tipo limpeza. Segurança, você está na orla da praia e você vê a polícia, ela está de bicicleta, de cavalo a pé. E outra coisa, todo mundo gosta de comer alguma coisa na praia, tudo. Então você tem restaurantes legais na praia, na orla lá de João Pessoa. Aqui não tem. Você vai em Ponta Negra ali. Desculpa aí, mas aqueles restaurantes não são de primeira qualidade, não são bem frequentados. Infelizmente, é a realidade das praias urbanas aqui do estado do Rio Grande do Norte. O que é muito lamentável. Agora, ontem, ontem a governadora Fátima Bezerra, ela tomou uma atitude aí que pode melhorar bastante o turismo. Que é conceder essa isenção do carosene de aviação, isenção do ICMS para o carosene da aviação. Mas aquela coisa que a gente já colocou aqui inúmeras vezes, né Gustavo? Isso é importante. É fundamental. Mas tem uma série de ações, inclusive da classe empresarial, que precisa entrar nesse processo todo aí. Mas Silvio, a classe empresarial, por exemplo, se você ver a hotelaria aqui do Rio Grande do Norte, ainda é uma das melhores do Brasil. Não, eu me refiro, por exemplo, você acabou de colocar aí que nós temos ali alguns restaurantes na orla de Ponta Negra. É preciso também melhorar o serviço. Com certeza. É preciso ver a questão de preço. Com certeza. Nós temos um marketing negativo nesse sentido, sabia? Muito, muito negativo. Olha, não vai em restaurante em tal canto que eles cobram altíssimo e tal. E quando percebe que você é turista, isso eu não estou dizendo que isso acontece. Apesar de saber que acontece. Acontece, sabe Silvio? Agora aqui, o marketing negativo fora é enorme nesse sentido. Mas é porque é a verdade, Silvio, na hora que você senta, não precisa ir num restaurante, você senta numa barraquinha em Ponta Negra, você pede um peixe. Quem nunca, nós três, por exemplo, aqui, nós quatro, por exemplo, aqui, chegou em algum canto em Natal e disse, amigo, vou logo avisando, eu sou de Natal. Ah, todo mundo. Não sou turista, para não levar uma pancada, né? Para você ver como é problemático essa questão do turismo. É uma questão cultural e nós sabemos receber os turistas. Então, poxa, por que nós desviamos do caminho? Por que o dono do restaurante não cobra um preço justo com um produto bom para atender o nosso turista? Porque nós temos restaurantes aqui, eu vou citar três, tábua de carne, mangai e o camarões, que são referências. Onde você vai no Brasil e você diz, ah, você é de Natal, eu já fui no camarões. Então o cara vem e quer voltar. Por quê? Porque chega lá o camarão é grande, o prato come duas pessoas super bem, o preço é um preço justo. Você compra um prato de camarão por 120 reais, 130 reais, dentro de um padrão para o turista de classe média. O turista que vem aqui é para Natal. Mas eu elogio a governadora por esse ato aí da concessão do ICMS, porque é o primeiro passo. E é um passo do governo. Eu digo assim, quando o governo não atrapalha, já está fazendo muita coisa. Então, ao fazer isso, é ótimo. Agora, governadora, veja lá a questão do Idema. O Idema voltou a ser o velho Idema ideológico, o seu amigo Jean Paul, que indicou a todo mundo que aparelhou o Idema. O Idema está andando para trás, está no passo de caranguejo, está voltando a querer dificultar a vida de quem quer licenças. Então, assim, é bom ficar de olho, porque o Ministério Público já está de olho. E aí